Muito obrigado a todos. É com muito prazer que dou as boas-vindas a todos em nome da Universidade Europeia, do IAD e do IPAM. Permita-me que neste primeiro momento agradeça a imediata disponibilidade do Sr. Ministro da Economia, o meu colega, o professor Manuel Caldeira Cabral, que mal o contactámos, se disponibilizou para connosco abrir e partilhar este momento que é único na Universidade Europeia, no IAD e no IPAM. Agradeço também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, com quem tivemos a ousadia de propor e desafiar para discutir o tema do calçado e o que se passa naquela região do país, que também imediatamente se disponibilizou para connosco dar ação e dar corpo e substância a este evento. Agradeço a equipa reitoral da Universidade Europeia, a equipa reitoral do IAD, os diretores de Faculdade da Universidade Europeia, os diretores do IPAM, todos vós e em particular os estudantes, os nossos colegas, os professores, os investigadores, são todos vós que ajudam a fazer este momento que é particularmente importante. Gostava ainda de agradecer aos oradores e todos aqueles que vão connosco partilhar hoje as experiências do que é empreender e do que é eventualmente reinventar um setor tradicional. Uma palavra especial para o Dr. João Maia, que é um prazer reencontrá-lo aqui depois da Universidade, agora como responsável para a PICAPS. A Fátima Lopes, os criativos Sérgio Cunha da No Brand e o Pedro Laia da Labuta, o Pedro Sousa da Skinner Exiget, bem como alguns dos nossos alumni, em particular a Joana Lemos, que vai com muito entusiasmo de certeza apresentar aqui o seu projeto empreendedor. Uma palavra ainda para a E9 Magazine e a TCF que se associaram a nós neste momento. Uma palavra final para terminar os agradecimentos à equipa fantástica da Susana, da Catarina Lisboa, da Sandra e da Lúcia, que lideraram a organização do evento e todos estes voluntários que permitem que nós estejamos a celebrar a sétima edição. E vale a pena sublinhar isto porque são sete edições, já passaram por aqui cerca de 40 projetos empreendedores, 3 mil participantes e mais de 50 oradores. Curiosamente, quis o destino que este ano o Fórum Alfa coincidisse precisamente com um evento na qual o Governo tem dado e os órgãos de comunicação social um particular destaque, que é o Web Summit, que está a ocorrer em Lisboa e que reúne, como sabemos, mais de 50 mil participantes de 16 mil empresas e de 165 países. É uma feliz coincidência. E é uma feliz coincidência, é provavelmente a melhor forma da Universidade Europeia do IAD e do IPAM se associarem ao Web Summit e à importância que o empreendedorismo tem de facto para a nossa economia. Seria muito bom que para além da nossa Universidade e das nossas escolas e do esforço que o Governo está a fazer junto da Web Summit, que todas as Universidades portuguesas dedicassem este período a refletir e a discutir o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo é de uma importância vital em particular para a nossa comunidade académica e particularmente para vocês, para os estudantes, muitos dos quais já estão a pensar em entrar no mercado de trabalho e provavelmente por via disso a equacionar a possibilidade de mais tarde ou mais cedo poderem montar um negócio. E por isso, antes de começarmos a ouvir os nossos convidados, em particular Sr. Ministro desde já, eu gostaria de reforçar algumas ideias e primeiro reforçar o quanto é importante para as nossas instituições a questão do empreendedorismo. E o evento Alfa, este evento, representa o ambiente e a atmosfera que nós, nas nossas instituições, vivemos o dia a dia. Hoje juntamos aqui os estudantes, os nossos professores e investigadores com a comunidade envolvente, neste caso em concreto com o município de Fogueiras, com a indústria do calçado, com os políticos do país, para que se possa apresentar e discutir os projetos que vão ocorrendo a nível de novos negócios e quem os faz acontecer. Este local é por si só também emblemático e muito adequado a este tipo de evento. A educação, a ciência, a atitude, a inovação e a criatividade são provavelmente as bases fundamentais do empreendedorismo e é isso que hoje temos aqui presentes. Muito do que vamos ver e ouvir hoje aqui tem a ver com o projeto da Universidade Europeia. Nós na Universidade Europeia tentamos e estamos muito conectados com as empresas e com as outras organizações da comunidade e da sociedade civil e é indispensável continuarmos a reforçar esta ligação entre os nossos professores, os nossos investigadores, os nossos estudantes com as empresas e a sociedade civil e é muito importante, tal como tivemos hoje o exemplo de várias organizações da sociedade civil e empresarial, que as organizações e a sociedade venham à Universidade, se juntem a nós e possamos discutir e fazer aquilo que é necessário para possamos empreender e reinventar os nossos negócios. Não existe, eu iria mais longe e dizer que não existe qualquer contradição entre aquilo que é o legado humanista do ensino, em particular do ensino universitário, e a resposta que a educação tem que dar às novas necessidades que o mundo e o meio nos vai colocando. Hoje a economia portuguesa, senhor ministro, tem muita necessidade de crescer, tem muita necessidade de exportar cada vez mais, acresce que o mercado laboral tem uma rigidez que torna muito difícil aos nossos estudantes a entrada no mercado de trabalho, os índices de desemprego entre os jovens são elevados e tudo são motivos que justificam e dão importância a que esta temática esteja na nossa agenda. Os dados de hoje mostram claramente que é muito difícil aos estudantes entrar no mercado de trabalho. E interessa refletir sobre aquilo que vos pode ajudar a entrar no mercado de trabalho. E o empreendedorismo pode e é, com certeza, uma resposta muito interessante. A realidade mostra-nos que muitos jovens têm que inventar e criar, muitas vezes, o seu próprio negócio para conseguir entrar no mercado de trabalho. E deixem-vos dizer que a juventude por si só não é um obstáculo. Há evidência empírica, há muitos casos de sucesso de muitos jovens com a vossa idade, 19, 20 anos, que têm conseguido montar negócios, alguns deles, o caso Zuckerberg, Bell, etc., que são muito conhecidos hoje em dia. Existe também muita evidência de que muitos desses negócios começaram sem dinheiro, com poucos recursos. São muitos os casos de negócios começaram em gabinetes de universidade, em garagens de casa, em cozinhas de habitação, em quartos de estudantes. Mas nós hoje sabemos que o empreendedorismo está muito associado a atitudes, atitudes de proatividade, ao espírito de iniciativa, à capacidade de assumir riscos e, naturalmente, à capacidade de mobilizar recursos, sejam eles humanos, financeiros ou de conhecimento. O empreendedorismo tem subjacentes atitudes que permitam introduzir, no meio, na sociedade e nos negócios, novas perspectivas, novas ideias, novas formas de dizer e fazer as coisas, seja para a resolução de problemas, seja para o desenvolvimento das organizações. É através dessas atitudes que ocorre a mudança, seja na sociedade, seja nas empresas, como nas organizações da sociedade civil. Nós, na universidade, temos a responsabilidade de formar e estimular esses agentes da mudança. É necessário criarmos e continuarmos a criar condições para que haja oportunidades de se criar uma atmosfera e uma cultura de experimentação que não penalize a tentativa nem o erro, mas, pelo contrário, que visa a concretização e a obtenção de resultados. Por isso, nós temos desenvolvido enormes esforços para introduzir os componentes ligados à inovação e empreendedorismo, seja nos nossos planos de estudo, mas também naquilo que fazemos no dia-a-dia, através, por exemplo, das atividades extracurriculares, de que este evento é um bom exemplo. Temos desenvolvido muitos esforços para proporcionar aos nossos professores, aos nossos investigadores e aos nossos estudantes um ambiente universitário que ponha em contacto métodos e práticas que promovam atitudes e competências associadas ao desenvolvimento da inovação e empreendedorismo que facilitem a criação de startups. Para nós, é crucial uma cultura e o estímulo da ligação entre o conhecimento, a ciência e o empreendedorismo. Deixem-me ainda dizer que a complexidade não está na definição do termo, na definição do que é inovação, mas sim na forma como é que é possível operacionalizar a inovação. Sabemos todos que é importante e indispensável inovar, contudo, como é que as empresas podem inovar? Como é que as organizações podem desenvolver espaços de inovação com grande capacidade de mobilizar pessoas para o empreendedorismo e para o empreendedorismo dentro das próprias organizações? Como é que é possível articular melhor a relação entre as empresas, entre estas e os centros de investigação e de conhecimento, ou seja, as instituições de ensino superior? E provavelmente o dia 2 vai nos dar muitas ou pelo menos algumas das respostas a estas questões. Por isso, consideramos que é indispensável conhecer histórias e ideias, experiências positivas que tenham sido marcantes e que ajudem a instalar a cultura de empreender em Portugal. O evento de Valfa é exatamente isso. Vamos dar o palco a líderes empresariais, a empreendedores de sucesso. Vamos dissecar o caso de Felgueiras, a indústria do calçado, que nos vai mostrar como foi possível reinventar um negócio tradicional que permitiu desenvolver economicamente uma região, que permitiu aumentar as exportações e de reduzir os níveis de desemprego de forma muito clara. A indústria do calçado é, por isso, para nós, um excelente exemplo de como é que é possível inovar e um setor tradicional reinventar-se com base no conhecimento, com base na qualidade, com base na diferenciação de produtos. E isso foi possível porque foi possível reunir com partes multidisciplinares daquilo que é o conhecimento, naturalmente a engenharia, a engenharia de processos, a busca de materiais novos que são utilizados no calçado, a que se juntou a capacidade do design, a capacidade de encontrar novas formas de comercializar e abordar os mercados, o marketing e novas formas de distribuir. Vamos também ver alguns casos de sucessos nos nossos alumni. Vamos, através destes casos, hoje à tarde, dar espaço às vossas dúvidas, às vossas ideias e aos vossos projetos futuros. Vão ver que vale a pena sonhar e aprender. Vão ver que vale a pena pensar e questionar. Espero que hoje se consiga aprender um bocado mais a criar. Muito obrigado.